Muito bem, Ricardo, então a nossa primeira convidada vem de uma arte que nós, que tu e bem dissestes que sentias ou que achas que também é uma arte, é a decoração. Sem dúvida, e é aqui importante referir que tudo isto começou num sítio que realmente também é muito inspirador, que é esta chamada Aveneza Portuguesa, que é Aveiro. Aveiro. E Aveiro realmente também é só aquelas casas e aqueles barcos e tudo, aquilo é mesmo inspirador. Aquilo realmente ajuda a criatividade, não é? É verdade. Muito bem. Queres apresentar, então? Apresento-se, senhora Cândida. Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui à conversa connosco. O Ricardo não está muito longe da verdade quando diz que decorar também é uma arte. Sim, sem dúvida. Mais que uma arte, também é um estado psicológico e gostaria de prolongar esse tema neste programa, porque decorar não é só conjugar cores, não é só pôr tudo bonito, não adianta nada ter as coisas bonitas se as pessoas não se identificarem como tal. Exatamente. O que se vê muito nos dias de hoje, penso que as pessoas estão a decorar a parte do seu eu interior, não estão a transferi-lo para a sua casa. A casa é um prolongamento do nosso ser como seres humanos, é lá que vivemos a maior parte das nossas emoções mais importantes, não é? Da vida e, portanto, penso mesmo que as pessoas esquecem, estão-se a esquecer um pouco isso. Para se focarem só naquilo que é bonito. Na funcionalidade. Sim, e muitas vezes aquilo que traz beleza às casas nem é o que se compra, é a peça que a avó nos deu. O significado. O significado. É uma peça com história, onde vivemos num mundo globalizado, é muito fácil fazer uma casa todas iguais, porque há muita informação na internet e o que diferencia é a pessoa olhar para si própria, olhar para as suas recordações e o que é que quer mais que uma moda, mais que qualquer coisa. O que é que quer para si e o que é que quer como sentir dentro da casa. Aqui, assim, são uns artigos que nós temos, que eu penso que são exclusivos, não quero... que são escoceses. É um dos artigos que nós vendemos, porque primamos acima de tudo. Tem aspecto bem quentinho. Tem as parcerias e exclusividade. Sim, sim, exclusividade. Mas qualquer pessoa que está no negócio é isso que é. São mantas. São mantas, exato. Isto é? Aqui, assim, esta fotografia mostra um pouco daquilo que pode ser o nosso desequilíbrio em algumas personalidades que muitas vezes está na... Por exemplo, uma pessoa que está mal consigo própria com... Há sinais na casa que demonstram... Ah, eu já estou entendendo. Ok. O quanto a pessoa pode estar desequilibrada. Ok. Ok. É lá, isto aqui já... É que, assim, esta casa é uma casa que é alugada a turistas, faz muito sucesso, porque tem muita luz natural. É um dos nossos projetos, mesmo meu. Tem ali uma secretarizinha, ali debaixo do vão da... E é curioso também o papel de parede, não é? Sim, sim, sim. Tem papel de parede também para quebrar aquele branco todo. Normalmente o branco é sempre uma tela em branco que... É uma tela que está à espera de ser pintada. De qualquer coisa. Esta casa aqui depois levou ainda algumas modificações. Mas também não precisamos de pintar todas as paredes brancas, não é? Não, não, não. Podemos deixar algumas por aqui. Sim, sim. Este aqui foi um projeto que foi feito para uma cliente. Projeto 3D? Em 3D, exato. Nós também fazemos projetos em 3D. A pessoa tem uma noção. Isto é uma noção. Nunca há realidade tal como ela é, porque há fatores que vão dependendo, por exemplo, a luz interfere com as cores. Há uma série de fatores que vão... Os projetos 3D também é uma noção, mas nunca há realidade. Claro. Aqui assim, esta fotografia quer dizer que é um ambiente calmo. Muito primaveril. Sim, muito primaveril. A pessoa que gosta deste género de decoração. É uma pessoa muito calma, muito... Muita paz, tranquilidade. Sim, senhora. Ah, isto vamos entrar... As fotografias, se calhar, não estão para a ordem que eu tinha mentalizado na minha cabeça, mas vamos... Mas você explique-nos que nós... Sim, 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 mas por exemplo, esta fotografia é de uma pessoa que todos vocês conhecem e muitos vós odeiam, que é um ambiente egocêntrico e não sei... E isto é a casa do Trump. Exatamente. Como é que conseguiu perceber? Pronto. Aqui está um verdadeiro... Como o senhor conseguiu perceber, esta é a casa do Donald Trump. Ele tem uma... É carismático, é... É assim, olhamos para esta casa e identificamos logo como o senhor muito bem, que é do Donald Trump. E toda... Muito desdorado. Mas quer nós gostamos, quer não, ele identificou a casa dele como sendo dele. É o reflexo... É o reflexo... Deu próprio. Da personalidade dele. Da personalidade dele. E é isto que todos nós devíamos ter. Quer se goste, quer não se goste, é ele que está ali. Claro, exatamente. Toda a ostentação e tal. É que assim também faz parte da primeira casa que... Isto já deve ser do António Costa, tem. Do António Costa. As pessoas sentem-se muito bem ali. Sentem-se calmas e... Eu gosto da quebra de cor. Ou seja, há aqui um cinzento, mas aquelas duas poltronas ali quebram... Sim, também para não ser tudo muito monótono. Claro, claro. Para criar algum movimento de cores e até no próprio... Só não dá jeito, é para ver televisão. Aquelas duas poltronas. É, falta ali alguém para ver televisão. Mas dá para a conversa, dá muito bem para a conversa. Isso já parece muito isto. Ah, sim, parece que também ficava bem aqui. Isto era uma coisa que nós todos devíamos ter um bocadinho mais dentro de casa, não é? Plantas. Sim, as plantas são... Primeiro, as plantas são aquele elemento que... É o sinal número um da saúde da casa. Ok. Muita gente, quem estuda o Feng Shui sabe disso. E as plantas dão-nos muita energia positiva. Ou seja, nós um dia muito mal, muito... Olhamos para ali e o nosso estado mental vai suavizando com... Claro. Com as flores. Com as flores e com a água e... Eu é mais com o café. Eu com o café, o meu estado mental vai... Não, mas é verdade. Isso é porque o senhor ainda não se identificou com a sua casa ainda. Não, não me identifiquei. Não, isso daí qualquer coisa não está bem. E então, o que eu me lembro das plantas é a minha mãe mandar regar as plantas. Isso é que eu me lembro. Muito bem. Isto é que assim, é um ambiente que normalmente as pessoas ansiosas, tal como eu, que são uma pessoa bastante ansiosa, procuram. E é que assim, este ambiente tem uma grande... Os tecidos. Os tecidos é aquilo que pode proporcionar... Eu vou mostrar. Mas penso que não há necessidade. Se quiser, daqui a nada, quando voltamos para o estúdio e depois continuamos fotos. Pronto, aqui assim, se repararem, não há grande decoração, mas há grande conjugação de tons neutros e dudes. Exatamente. Cruz. Em que faz toda a diferença. Normalmente, os tecidos têm grande poder na decoração da casa e os nudes também. Aqui assim, para não tornar monótono, como o azul, cinzento e bege, usou-se padrões e texturas, o que dá uma dinâmica muito diferente. Eu creio também que ali a lareira... Ali o senhor ia se sentir bem. A lareira e as madeiras... E as madeiras, exatamente. As madeiras ali causam, de facto, uma quebra. Então, mas diga lá, se eu preferia aquilo ou o café? O que é que suavizava mais o seu amigo? Ali não há plantas, percebam-se para ele, não há plantas nem flores. Uma casinha destas suaviza mais, como é óbvio. Não sei se está a imaginar eu pegar naquele sofá que está ali no meio, aquela poltrona, aquela mesa, tirar para o lado, acender a lareira, pegar numa boa taça de vinho e ler um bom livro ali, a conversa com uma boa companhia. Aqui não há café que vença isso, não é? Ah, então pronto. É que há bocadinho estava a igualar o café. É de coração, não pode. Olha, aqui esta é uma proposta mais arrojada, não é? Sim, esta é uma proposta mais arrojada. Esta proposta é para pessoas que normalmente são excêntricas. Sim. Porque será, não é? Sim, porque será, exatamente. Excêntricas porque... E pessoas que procuram um status, procuram-se destacar na sociedade. São pessoas que gostam do luxo, que gostam de coisas diferentes, mas também são muito alegres. Uma pessoa que escolhe um ambiente... Mas tudo aqui é rotura. Tudo aqui é rotura, não é? Sim, aqui é tudo ou nada. Tudo. Aqui é tudo ou nada. São pessoas que gostam muito de receber amigos. É uma festa. Nesta casa é uma festa. Se encaixa, se encaixa, se não encaixa, fica lá na mesma. Sim, mas também eles não se importam porque depois mudam. Porque depois mudam, exatamente. Sim, sim. São pessoas que gostam muito de mudar, não tem problema nenhum. Muito bem. Estas propostas realmente interessantes. Olha, também gosto disso. Sim, estes são ambientes escolhidos por pessoas que, muito alegres, pessoas que estão bem com a vida também. O cor de laranja é... Como? O cor de laranja nisso é... Não só o cor de laranja, também o facto de ser campestre... Os diferentes padrões, já viu? E os padrões. Lá está mais uma vez, os tecidos fazem grande diferença nas decorações. Nunca é... As paredes têm parte importante, mas os tecidos também têm uma parte muito importante. Aqui é assim... Eu gosto disto, por exemplo, também. O senhor é uma pessoa sofisticada. Sou? Os dois. Obrigado, obrigado. Não, mas é ou não é? A parede está lindíssima. Eu creio que sim, eu gosto disto. Eu gosto disto. E o senhor também? Sim. Então, vou dizer, os senhores são uma pessoa sofisticada. Mas, por exemplo, eu quando olho para isto, e agora se calhar vou de encontro, isto não seria o sítio onde eu jantaria todos os dias, mas se eu recebo uns amigos... Porque é de mim a mês de estragar as cadeiras. Não, não, mas se recebesse uns amigos, era ali que eu me sentava à conversa com eles, ou à refeição com eles. Se eu recebesse o Ricardo lá em casa, era ali que eu me sentava. Ele também se ia lá sentir bem. Com certeza. Eu estudei arquitetura, foi a minha área. Foi arquitetura? Exatamente. Então conhece o Alan Boutou? Sim, 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 conheço. Mas estou apaixonado por aquele candeeiro. Ah, que está fantástico mesmo. Parece um Vieira da Silva assim, feito em 3D. Sim, depois para quebrar toda aquela monotonia, há as cadeiras que têm umas cores vibrantes muito grandes. Sim, porque para aquelas paredes tinha que levar qualquer coisa ali que cortasse, porque ficava muito obscuro. É, e também quem escolhe este género de ambiente são pessoas sofisticadas e alegres e bem dispostas também. Muito bem. Mas já há uma certa contradição, porque o alegre com paredes é antracite, não é? Não, mas temos as cadeiras. Exatamente. Eu acho que o giro ali, primeiro é porque é um cantinho, está ali no canto, a mesa está no canto, é as cadeiras e aquele candeeiro que tu falaste. Exatamente, é as cadeiras que ressalta tudo e não só, também os materiais que são usados, porque se reparou são metais, é tudo em metal, não tem madeira. Então aí já há uma distinção. Isto é um sítio e queria aproveitar, se é que eu estou a ver bem, estou a ver ali os fornos, microondas e aquelas coisas todas. É um sítio que às vezes na casa não se tem tanta atenção, só se pensa na funcionalidade das coisas e não no bem-estar que a cozinha devia proporcionar, verdade? Pois, aquela cozinha, primeiro, é de uma pessoa muito paradigmática. Ou seja, a pessoa que vive ali, gosta de tudo no sítio, não quer nada fora do sítio e é uma pessoa muito objetiva. Então, tratas-se da cozinha do trampo, é isso? Não, 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 esta não é a cozinha do trampo. Certeza absoluta. Esta deixa-me ver assim uma personalidade que seja para ali. Eu já digo, vou pensando e já digo. Entretanto, como o senhor diz, a nível da cozinha, a cozinha é o centro da casa, porque é onde nós preparamos as coisas com amor, com... Sim, sim. Eu, na minha casa, vou-lhe dizer, a cozinha, acho que é a divisão mais bonita da minha casa. Claro. Eu, na minha casa, vou-lhe dizer, a cozinha, acho que é um dia que é um dia que é um dia